É, galera, vamos ver aqui as técnicas do mapa Homestead. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas vai assim mesmo. Eu gosto muito desse mapa, na minha opinião, um dos melhores mapas que tem no jogo. E bem, tem muitas técnicas, sério, tem muitas técnicas nesse mapa, velho. Essa técnica é bem conhecida, que é pra vocês subirem no celeiro pela janela, galera. É bem rapidinho, é só vocês fazerem isso, ó. Mover a tela bem rapidinho pros lados. Antigamente dava pra vocês fazerem desse jeito, só olhando meio que pro lado, assim, mas agora não funciona mais. E é bem muito bom, galera, vocês podem fazer isso até quando for a fera. Bem, eu não considero isso exatamente uma técnica, mas tem como vocês ficarem bem nesse cantinho da casa branca. Bem aí no cantinho desse armário, galera, não é armário, é dessas coisas de prateleira. É bom pra vocês ficarem FK, de boas, escondido aí. E até tem como a fera acertar, galera, mas é muito difícil, só se for fazer um flickadinho muito louco ali. É, galera, tem mais uma técnica aqui que é pra vocês pegar e escalar as janelas, mano. É muito fácil, é só vocês andarem pra frente, ó, não tem muito segredo. Só que nesse lado não tem como porque a janela é muito alta, mas dá pra vocês subirem nesses arbustos e tentar subir na janela, galera. Então, quase todas as janelas dá pra vocês fazerem isso nesse mapa. Dá pra fazer aqui também, ó. Aqui tem mais uma outra técnica que é vocês subirem nesse arbusto. E quando vocês subirem nesse arbusto, dá pra vocês subirem nessa janela bem no cantinho aqui, ó. Aí se vocês fizerem isso e tiver alguém no PC, ela vai ser meio que você pega de surpresa, vocês podem acertar ela, galera. Muito bom aqui também. Aqui também dá pra vocês saírem por fora. Isso também vale pros outros mapas também. Aqui também, galera, nessa casa, ó, vocês podem escalar a janela. É só vocês andarem pra frente. Como fera é muito bom, porque aí vocês não precisam ficar pulando, né. Por fora não tem como, né. Porque a janela é muito alta, né, então não tem como vocês escalarem. E também dá pra fazer isso nessa garagem, galera. Só que aqui é mais difícil. Se vocês tentarem no meio, vocês têm que mover as telas pros lados. Mas é muito mais difícil. Tem um jeito que só vocês coisas assim pros lados, ó. Vocês meio que andar de lado. Ó. Agora foi. Dá pra vocês irem de lado e escalar. Vocês vão treinando que vocês vão conseguir fazer isso de primeira, galera. Tem mais uma técnica que é pra vocês pegar e escalar. Entrar dentro da casa pela ventilação como fera. Isso mesmo. Vocês podem passar na ventilação sendo a fera. Vou fazer isso agora. É bem complicado de fazer isso, galera. Vocês vão ter que pegar o jeito. Eu não sei fazer. Eu tô tentando, mas eu não sei. Ó, agora foi. Tá vendo? Então dá pra vocês pegar, passar na ventilação e acertar o sobrevivente aqui. Ele foi pego de surpresa, mano. Esse carinha aqui... Esse carinha é nível 139 e eu acertei ele. Ele vai ficar pistola por causa disso. É, galera. Tem uma técnica aqui no celeiro que é pra vocês pegarem e passarem nesses negócios desses muros, digamos assim. Não é exatamente o muro, mas é essa cerca aí. Não é necessário, galera, vocês pularem no feno pra passarem ali em cima. É mais fácil desse jeito, mas não é necessário. Tem como vocês passarem direto, ó. Como vocês estão vendo agora. Tem como vocês passarem direto, ó. Em terceira pessoa. Também tem como fazer isso em primeira pessoa, que é um pouquinho mais difícil. A fera também pode fazer isso. E é bem mais difícil pra fera, mas tem como ela fazer isso também, ó. Na fera acontece esse bugzinho que apareceu agora. E se vocês treinarem bastante essa técnica aí, galera, vocês podem salvar as pessoas que foram presas na cápsula, que normalmente fica ali. Muito fácil, sério. É muito bom. Ó, tem mais essa técnica que eu tinha esquecido pra vocês, ó. Que não é uma técnica, mas é só um negócio pra zoar mesmo, que dá pra escalar aquele lugarzinho ali. Bem, tem a técnica do pulo duplo, galera, que vocês podem usar pra subir nessa parte do celeiro. Na parte onde fica um... Aquele arbusto bem perto da saída, galera. No meu caso, eu não tava conseguindo, porque quando eu tô lagado, eu não consigo quando eu tô gravando no PC. Mas quando eu não estou gravando, é bem de boa se fazer. Bem, também dá pra usar a técnica do pulo duplo, galera, pra subir naquela parte da casa, ó. No caso, eu e o meu amigo não conseguimos fazer isso em gravação. Sério, literalmente. Mas o Mirda e outros youtubers aí conseguem fazer isso de boa, mano. É muito legal essa técnica pra vocês poderem salvar a pessoa nessa parte aí da casa. Dá pra subir nos arbustos verdes também, pra quem não sabe. Direto pulando da janela, é bem de boa se fazer isso também. Bem, dá pra vocês subirem algumas cápsulas aí do mapa do Homestead, ó. Olha que doideira isso aqui. Até a fera tá aqui fazendo companhia. Bem, isso aqui não é exatamente uma técnica, é só uma dica mesmo, que é pra vocês ficarem escondidos, é ficar aí de boas, né. Nesse armário, galera, lá no segundo andar da casa tem um armário que poucas pessoas vão, que é nessa parte do segundo andar onde não tem o chão. Bem, aqui tem outra técnica muito útil, que dá pra vocês subirem aqui na garagem pelos cantos, né, nesses arbustos. É só vocês ficarem desse jeito aí, ó. Pularem e irem pra frente, ó. É bem de boa. Tem um outro arbusto bem aqui do lado, ó, que também dá pra fazer isso. Ah, galera, vocês podem fazer isso sendo a fera também. É claro, né, que a fera vai ter aquela lentidão do pulo e tal, mas dá pra vocês subirem aí de boa sendo a fera. E às vezes dá pra acertar algum sobrevivente que tá tentando zoar vocês ali em cima. Bem, aqui vai mais uma dica mesmo, galera. Digamos que a fera tá vindo daquela direção daquela janela e vocês tão fugindo, né? Aí vocês vão subir aqui pra subir no telhado aqui da garagem, né? Só que vocês não precisam fazer toda essa volta de subir. Vocês podem simplesmente ir direto, ó, pularem ali, que dá pra escalar, ó. Pra vocês escalar o negocinho e depois pularem de novo pra subir. É um pouquinho uma economia de tempo pequenininha, mas vale a pena. Bem, quando vocês forem sobrevivente, vocês podem entrar aqui na ventilação da garagem pela parte de trás do fundo, ó. Bem de boas aí, vocês vão praticando o que vocês vão conseguir. Que é só vocês pegarem, pularem e deitarem depois, indo pra trás aí, ó. Como vocês viram antes. Eu não sei se explicar isso direito, mas... É uma técnica muito boa quando vocês forem sobrevivente. Sério, é muito boa mesmo. Bem, tem mais uma técnica aqui, galera. Aqui na casa marrom, aqui na escada, tem como vocês subirem naquela janela. Sério, literalmente, é só vocês fazerem tipo um all-hup pra subirem ali. Dá pra fazer isso quando vocês forem a fera também. É uma estratégia bem boa, hein. E se vocês praticarem, vão dominar ela bem rapidinho. Bem, galera, essa é uma técnica bem simples, mas eu quero muito falar aqui que vocês podem pegar nessas janelas aqui, ó. Vocês podem andar no cantinho aqui, ó. Pra subir na parte de cima, ó. Vocês podem fazer isso sendo a fera, sendo sobrevivente. É uma técnica muito boa. E é bem simples. Ó, e eu consegui errar porque eu sou ruim. Ó, mas é bem de boa se fazer, ó. Vocês podem entrar dentro da casa e, às vezes, se vocês estiverem fugindo da fera lá de fora e entrar aí, vocês ganham um pouquinho de tempo. Bem, galera, essa aqui não é exatamente uma técnica, é só uma coisa pra zoar mesmo que dá pra vocês pegar e nessas escadinhas, nessas madeiras aqui, vocês podem subir nelas pelo canto, ó. Vocês podem pegar aqui e passar no cantinho aqui, ó, e subir. É bom aí pro pessoal mais zoeiro e pró fazer uma zoeira com a fera, fingir que caiu e depois dobrar pra cá e entrar. Eu não consigo fazer isso porque eu sou ruim. Bem, galera, tem mais uma pequenininha, uma pequena técnica aqui, digamos assim, que é pra vocês subirem nesse negocinho. Nossa, a pessoa foi presa de novo, velho. Pra subirem nessa cápsula. Não tem muito segredo, é só vocês pegarem e pularem, ó. Vocês vão subir. Não precisa pular de novo, é só você mover a tela assim pros lados enquanto anda pra frente. Ó, aí vocês conseguem subir aqui e sobem na casa. Fazer essa técnica sendo a fera ajuda muito porque se o sobrevivente for fazer toda a volta aqui, vocês podem acertar ela antes de fazer, de pegar e entrar lá na ventilação. Bem, galera, existe uma técnica que eu nunca... Olha, eu acho que eu nunca vou dominar, mas existe uma forma de vocês subirem deste arbusto aqui pra cima, galera, na casa. Foi de um tutorial, vou deixar aí na descrição se vocês quiserem assistir depois. É só que tá... é gringo, né? Então, só quem sabe... quem conseguir entender, boa sorte. Mas tem como vocês subirem usando uma técnica de pulo duplo junto com outra técnica, se não me engano, pra conseguir subir ali na casa, galera, através desse arbusto aqui na casa branca. Tem uma outra técnica bem bocó, eu acho que nem dá pra dizer que isso aqui é uma técnica, mas é só pra, digamos assim, um aviso mesmo. Aqui, galera, vocês sabem que dá pra subir nesses negócios, né? Então eles não têm uma parede invisível dentro deles e também significa que vocês podem ficar dentro da prateleira, mano. Vocês podem meio que tentar de alguma forma passar nas prateleiras, ó, de ré, assim, ó. Se vocês irem praticando, existem vários lugares onde vocês literalmente podem ficar escondidos, mano. Nossa, eu atravessei a parede! Então, tipo, tem várias falhas, digamos assim, nesses negócinhos aqui que vocês podem se esconder e pode acontecer um negócio muito louco, como agora que eu atravessei a parede. Então, galera, tem mais uma técnica aqui que eu não sei se vai valer como técnica no futuro, mas eu acho que não. Onde, basicamente, vocês conseguem andar na parede, aqui no celeiro, bem nesse cantinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde eu tô? Ó. Dá pra andar na parede nesse canto, galera. Esse canto aqui é cortado. Provavelmente deve ser por causa da porta aqui do lado. Ó, como eu vou aqui na porta. Fica bem na altura do coisa da porta. Então, não sei por que que tem essa falha. Então, dá pra andar nessa parede. Aqui em cima, galera, também daria. Mas aí vocês teriam que tá bem numa linha, que eu vou deixar ali, ó. Tem uma linha nessa parede onde daria pra andar, mano. Não tem como vocês alcançar essa linha, mano. Senão daria pra vocês ficarem bem naquela janela, mano. Um dia eu quero ficar ali, velho. Pra me testar se vai dar. É, galera. E pra finalizar o vídeo, eu tinha que mostrar uma coisa aleatória, mano. Dá pra vocês subirem nas lâmpadas. Olha isso aqui. Literalmente, mano. Tem como vocês subirem em todas... Quase todas as lâmpadas tem... Tipo, elas tem física. Tem como subir. O problema mesmo é conseguir subir, né, galera? Ó. Isso aqui é bem bom pra zoar. Dá pra subir naquela lâmpada também. E algumas outras... Antigamente, dava pra vocês subirem nas lâmpadas aqui dessas salas aqui do... Do meio. Do... Aqui dessa casa, galera. Mas agora não dá mais pra fazer isso. E bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma técnica, faz o favor de deixar aí nos comentários a tal técnica que eu esqueci. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Falou! E aí